DAXI RECORDS IN THE MASTER RING Vocês não sabem como essa porra funciona Não sabem Respeito quando viram Wesley erda Porque são os brutos mais fodas Ok Check em Check em Check em Real Nia sambissa passa com uma bitch Uma girl que aulai tão pisare play Nigga só fala de pussy e de guita Mas sabe que nada disso ele tem Nia sambissa passa com uma bitch Uma girl que aulai tão pisare play Nigga só fala de pussy e de guita Mas sabe que nada disso ele tem Pisare play São vista passa então pisare play Digo pisare play Pisare play São vista passa então pisare play Mano pisare play Pisare play São vista passa então pisare play Digo pisare play Pisare play São vista passa então pisare play Bich Se não vista passa então pisare play To tipo chaba mix uns 16 jogadores Mas foda tipo ser set Que o e-te usado essa porra varde Mano não tá a tocar Número de riras já está aumentado Claramente Waze está ali do cá Não sou esperto mas vou te pegar Waze não tem piedade Deixo a nova escola toda de joelho John Não quero que dê a minha sangue Melhor apertar essa porra tipo penso John Gasguei tua baby com leite e banana E onde me vê ela lembra boy Sei que não tenho respeito Não poupa as palavras porque me detaco John Me vejo a jobar muito fortemente Porque quero sair dessa porra Eu posso sangrar este ouvido De tanto ouvires Manu essa nova droga Manu que se foda É o que me todo está na copa Toa pussy quer condemned can い tu piece video Putu gossip e não aprovam Então vê se é mudar essa êtona desse bi Ni a Sambeza passa com uma bitch magole que é online Então pisa replay Naga sófa falar de pussy dig arena mas sabe que nada disso ele tem Ni a Sambeza passa com uma bitch magole que é online Então pais auch replay Ni a Sambeza passa com uma bitch magole que é online então pais auch replay Pisa replay Dota vídeo Pisa replay Dota vídeo Digo pensar é play, pensar é play São isso a passar então pensar é play Briga não adianta fugires com tua pita Porque ela me segue em todos os lugares Rendo com estilo e ainda por cima Me chama de fofo, me deu até coitáres E se um dia me vires com William Na festa das amigas, me deu até o bazar Se o coração estiver a pesar Não pensa duas vezes, me deu até matar Todos já sabem que um gajo é bem soft Eu tô na via com estilo de vals Todas as garotas só falam de nós Tão amada nas ruas dos céus tem vals Eu sou de moço mas o flow vem de longe Nunca sozinho eu tô sempre com braços Tu e seus niggas são arenda com flow Sabes bem que eu sou niggas wanna do Niggas tu assista pensa que eu sou namorado Só porque eu odisse que eu gostei de conhecê-la Pena dessa vida só por eu ser educado Pra dizer pra niggas que eu sou novo amado dela Mas ok ok deixa tudo isso de lado O meu nome para sempre é tipo de Mandela Quando tu nas ruas todo mundo fica ligando Vai brilhar demais tipo minha Coreia amarela Niggas são bici a passar com uma bitch uma gluck online Então pisa replay Niggas só falha de pussy de quita Mas sabe que nada disso ele tem Niggas são bici a passar com uma bitch uma gluck online Então pisa replay Niggas só falha de pussy de quita Mas sabe que nada disso ele tem Bisa replay Bisa replay Um beijo de prazer em town, pizade feo, digo pizade play Pizade play, um beijo de prazer em town, pizade feo, digo pizade play Bish